Comenda da Paz Chico Xavier 2016 Estas foram as pessoas agraciadas com a Comenda da Paz Hoje, dia 10 de junho de 2016 na Avenida João 23, 2011 Parque das Américas, Uberaba, Minas Gerais, Brasil Fico muito feliz que estas pessoas estejam fazendo diferença na vida das outras pessoas para merecer tão honrosa Comenda da Paz e que muitas outras pessoas possam também seguir o exemplo do próprio Chico Xavier e de todos estes que também estão fazendo por merecer dia histórico em Uberaba hoje porque foi entregue o prédio do Memorial Chico Xavier e a Comenda da Paz Chico Xavier 2016 Agradeço a Deus imensamente por poder participar deste evento memorável Obrigada, Chico Obrigada a todos que estão nos ouvindo Obrigada por curtir Obrigada por se inscrever Obrigada por compartilhar Muitíssimo obrigada E aí Obrigada por assistir